Você já imaginou se pudéssemos saber quanto tempo ainda temos de vida? Será que os dias após essa descoberta seriam vividos da mesma forma que antes ou teríamos mais atenção quanto ao nosso preparo para o porvir? Não podemos saber exatamente o dia em que iremos partir, porém sabemos que nossos dias estão contados e que mais dia ou menos dia teremos que nos encontrar com o Criador. Quantas vezes quando olhamos para trás, temos a impressão que o nosso tempo está se passando muito rápido e quantas vezes vemos pessoas dizendo parece que esses dias eu era jovem e agora já estou caminhando para a velhice. Mas o pensamento mais importante não é a velocidade que está passando os nossos dias, mas sim a qual objetivo ele está nos levando. A Bíblia nos alerta que a vida do homem é como um sopro e os seus dias são como a sombra que passa. Está em Salmos 144, verso 4. Imagine o sopro. O sopro é algo rápido, algo que não dura muito. É algo que você não consegue segurar por muito tempo. Se eu te pedir para você segurar um sopro por dois minutos, muito provavelmente você não vai conseguir. É assim que a Bíblia descreve a nossa vida. Agora imagina que loucura nós nos apegarmos tanto a esse pequeno momento, momento que é a vida terrena, a ponto de comprometer o que vai ser a maior parte da nossa existência que é a vida eterna. Muita gente tem feito isso e muita gente tem se esquecido que o que nós estamos vivendo aqui é apenas um pedaço da nossa existência. Eu quero te mostrar um exemplo nesse vídeo que eu tenho certeza que pode abrir um pouco mais até a sua mente para o mundo espiritual. preste bastante atenção porque esse vídeo pode mudar o rumo de histórias e mudar o rumo de pessoas que vão morar na eternidade. Antes apenas de colocar o vídeo, eu quero pedir a sua ajuda com o seu like e te pedir, se você puder, me ajude a pregar e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. O mundo vai sempre, sempre manter você olhando para o passado e nós temos que olhar para o futuro. Se você olhar para o passado, você deprime e você vai ficar preso no passado. Você olha para o seu futuro, como será que vai ser aquele momento e muitas ações e muitas coisas que eu faço são porque estou pensando no meu futuro e eu penso naquele momento que verei Jesus porque percebi que tudo o que eu faço vai me trazer uma recompensa, um arrependimento. É verdade. Digamos que eu tenha mil dólares. Ok, então naquele dia em que eu ver a Jesus, o que me traz uma recompensa e o que me traz um arrependimento? Eu, eu poderia comprar um monte de coisas legais para mim, mas aí então, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez eu deveria dar aos pobres porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você disse que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim, quando estivermos diante de Deus. Você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7 mil filmes? Ou você vai se arrepender dizendo, eu perdi todo aquele tempo? É tudo sobre o futuro, Paulo pensava no que trazer ao final. Vou trazer uma ilustração, esta foi a primeira ilustração que eu fiz, foi há uns 20 anos atrás. Mas eu não consigo pensar em uma maneira melhor de explicar. Ah, mas na verdade eu não usei uma corda naquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar? Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? Mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador, dando a volta em todo o salão. E... Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que esta corda, simplesmente não tem fim. Ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas, vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê esta parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nesta partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar? Será que eu vou fazer isso, aquilo, durante esta parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto... E quanto a tudo isso? Isso me deixa louco. Eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha, tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão? Eu vou gastar a minha vida em investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Esqueça tudo que poderia aproveitar, sem ficar olhando em volta. Eu vou ser como um corredor, olhando para aquele momento diante de Deus. Porque quando eu encontrar, eu não vou ter essa chance de novo. Nós só temos uma chance nessa vida na Terra. E pode acabar a qualquer segundo para qualquer um. Temos uma chance. Daí vem a eternidade. Então eu não vou ser enganado. Algumas pessoas olham as minhas decisões e dizem, você foi tão burro, porque isso vai afetar aquilo. Não, você é burro, porque isso vai afetar tudo isso. Cara, eu estou falando sério. Eu vejo. Eu vejo o jeito que algumas pessoas vivem e penso, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora? Você vai se aproveitar agora? Nem mesmo sabendo se haverá um amanhã e você pensa que isso é inteligente e eu sou burro? Não faz sentido. Paulo disse, não vou olhar para essas coisas. Isso é tentador. É tentador para todos nós. É o que eu estou falando aqui. É loucura, porque todo mundo vive assim. Todo mundo vive para a parte vermelha. Ninguém está pensando nos milhões e milhões de anos depois. Isso é uma louca decepção. Que não podemos tirar da mente. Paulo disse, não vou fazer isso. Eu mantenho meu foco naquilo. Mantenho meu foco na linha de chegada. E eu vou esquecer o que ficou para trás. Não olhe em volta. Eu me esforço. Ele disse, me esforçando, lutando para aquele objetivo. Eu vou conseguir. Eu vou passar por isso. E eu vou encontrar ele e ir diante do juiz e ele vai me dar aquele troféu. Ele dizia, ainda não cheguei lá. Mas acredite, eu estou me esforçando. Eu estou todo músculo e tudo em mim. Porque eu vou chegar até o fim bem. Eu gosto bastante daquela cena do filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Que ele pergunta para o romano. Você já tentou pegar um punhado de água tirado do oceano com a mão? Por mais que tentamos segurar, ela escorre pelos dedos. Assim é a vida. Por mais que tentamos segurar, ela se vai. Mas quem serve a Cristo vive não pelo punhado de água, mas pela imensidão do oceano. Que nós possamos refletir no dia de hoje. Pelo que estamos vivendo? Pela pequena porção chamada de vida terrena? Ou com o objetivo de alcançar a imensidão de existência chamada de vida eterna? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Vou deixar um vídeo aqui desse lado. O que também está uma bênção. Se você quiser assistir, basta clicar nele. Até o próximo vídeo.